Bom dia! Diríamos que não é tão bom dia assim Agora são duas da tarde Eu estou indo pagar umas contas ali no banco Eu acabei de almoçar, fiz um repeteco do almoço de ontem Macarrão com frango O que mais? Agora que eu esqueci Então, Maravilha, quando eu saio de casa que eu preciso fazer alguma coisa Aí eu esqueço o que eu tenho que fazer Aí eu volto pra casa e falo, beleza, já fiz tudo que eu tinha que fazer Aí eu lembro daquela coisa que eu precisava fazer O que acontece? Eu falo, puta, que o que é que eu tenho que fazer? Eu vou sair de novo Duas espinhas do caralho aqui Ó, uma aqui E uma aqui, ó, que bacana Que bosta Tô aqui comendo um sucrilheira Eu tava ali assistindo umas tags americanas Fazendo uma pesquisa de campo Pra tag que eu vou gravar hoje Com gusta que já já tá aí Eu acabei não filmando no shopping e tal Acabei esquecendo, a câmera ficou no bolso Eu tava focado em outras coisas E acabei esquecendo da câmera Basicamente eu não fiz nada na rua Eu comprei um aspirador de pó Que vem a moça limpar aí Amanhã Quer dizer, quinta Amanhã é quinta, não Amanhã não é quinta Calma lá É só Ah, eu fui lá na caixa postal Tinha seis cartinhas As outras duas eu já abri Aqui tem quatro Podem mandar cartinhas pra mim Gente, eu vou na caixa postal Fiquem com Pra vocês não sabem como funciona Você quer mandar uma coisa pra mim Você pega essa coisa, leva no correio Lá no correio você fala Eu quero mandar pra esse endereço de caixa postal Vai estar na descrição do vídeo Aí lá o cara vai te falar Beleza, ele vai embalar pra você Vai preencher a parada pra você Pronto, manda, fim Aí chega aqui pra mim Eu vou lá, busco E você aparece aqui no vídeo Vou pegar meus sucrilhos E voltar pra pesquisa de campo aqui Que já já augusta, tá, hein? Eu preciso ter a tag já pronta O challenge já roteirizado Pra gente gravar Adivinha quem chegou, galerinha? Hã? Ah, vou falar pra vocês quem chegou Eu vou falar pra vocês quem chegou Que a pessoa tá ali na porta me esperando A pessoa ainda não está na porta Quem será que é? Vamos espionar aqui Onde está você, pessoa? Por que você ainda não subiu? Me fale Eu vou contar até três É melhor você aparecer aqui Um Dois Três Ah, já cheguei filmando Beleza? Primeira vez que eu não vejo trânsito em São Paulo, velho Veio direto? Foi lindo, lindo, lisinho assim Eu saí de casa às sete e meia Meia hora Meia hora pra chegar aí? De Osasco De Osasco De Osasco dá uns vinte minutos daqui Até aqui Só que... Rapidão Rapidasse demais Caralho Augusto Não, que morroda? Isso é pra avião Pra a cabecinha não ficar balançando Não, essa aqui é pra sentar É pro Júlio isso aí O Júlio tem um... Não, sabe quem tem um roda? O Júlio tem um... O Daniel tem um... Ele conta, ele sempre conta Cara, eu tô... A galera tá perguntando ali pra mim E pra você também Por que você não tá postando vídeo? Ah, cara Eu falei no Instagram Vai no Instagram que você descobre Muito comentário merda Eu tava uma desanimada Eu tava com uns problemas pessoais E tem comentário bosta em cima de você ali Aí você fica... Aí junta tudo e você fala Não... Se eu continuar aqui eu vou ficar louco Vai pra você de um tempo, véi O Gustavo chegou aqui sem touca Eu falei Ah, primeira vez que você vai gravar sem touca comigo Ele falou Não, pera aí Pera aí Ó a viadagem do cara Chegou com boné Três tipos de gorro Falaram que fica melhor, cara É medo Falaram que fica melhor Mas eu vou usar touca Melhor assim? Ano que vem Lógia do Me Gusta Teremos... Golos? É, isso aqui são protótipos Dos gorros Por enquanto compra os produtos do Christian Depois compre os meus Compre... Almofado, olha lá, gente Tá maquilado? Maquiado? Não usa maquiagem, Cris Não usa maquiagem? Pior que não Não? Pra tirar uma espinha? Não, só seco a cara, né? Porque eu sou muito oleoso Eu sou muito ceboso, cara Sou muito oleoso Ó, na real o que eu faço? Você passa um leite de colônia? Eu gravo de touca O que eu faço? Eu pego a touca A touca mesmo Ah, você não passa uns de estringente e tal, né? Não Porque eu sou homem, né, Cris? Hum... Tá Ó Eu uso leite de colônia, assim Porque meu rosto é oleoso O que mais eu uso? Eu uso isso aqui, ó Mas eu uso também Você usa? Mas não clarinha assim Não, eu só uso pó Tem gente que comenta assim Nossa, você é gay e você usa maquiagem Pessoal, se você trabalha com vídeo Você tem que passar maquiagem Pó ele tira o brilho Então pó, pelo menos, é bom você passar Base, corretivo Pra tirar espinha Legal Só que pó é obrigatório, cara Porque tira todo esse brilho feio Tipo cebouzo de testa de negro Ele fica bonitinho, né? Tessa de negro Eu uso isso aqui também, ó Cotonete? É bom, né? Ah, onde você usa esse? Nada Isso aqui eu passo também Esse é o sprayzinho Cara, senão não para Se eu não passar isso, ó Não para Isso aqui, ó Passo também Esse você usa? Passo a passo Diz como fazer o cabelo do gusto Como fazer o cabelo do gusto Primeiro você seca o cabelo Seca 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 Vai moldando ele do jeito que você quer Depois que ele secou ele vai ficar mais ou menos do jeito que você quer Aí você pega essa pomadinha Pegou pomada Passou pomada Depois pega o secador de novo Passou Seca de novo Seca de novo De novo pra ficar mais da hora Aí você pega O spray Não, pega a pomada de novo De novo pomada? Pô louco Aí você vai dando uns chuchadinhos assim, ó Girando aqui assim Pra ficar o Pra ficar mais arrepiadinho É Depois você pega o spray E passa E só fixa? Nisso meia hora eu perdi um tempo E daqui É meia hora pra fazer E daqui quanto tempo cai o topete? 20 minutos e já tá pra baixo Já tá pra baixo? É uma bosta isso Mas e aí? Se eu não tivesse essa parada aqui? Como que ia fazer? Ia cair? Eu não sou cabeleiro Ainda vai cair Não, o meu churro daqui a pouco cai O meu não dura, cara Então vamos levar isso aqui pra sala Vou te garantir Bom, eu vou tirar as espinhas Nossa, mano Tô com uma pesada aqui Ô louco, eu mostrei um colosso aqui Você tá com uma minúscula Isso aqui Isso é filhote da minha Caraca, tá grande mesmo Tá grande Tá grande Esse aqui é 3kg de base Por isso que tem que passar base Por isso A galera fala que é gay, mas não é gay, cara Se você tá na frente da câmera Você tem que tirar essas paradas Tem que dar Vocês acham que caô Raymond de Caio Castro Ai lindo, maravilhoso Não A pele do Caio Castro parece uma cratera assim É tudo assim Ó, vocês que falam que eu não tenho barba Ó o gosto aqui ó Cadê? Tinha um pouquinho Não, cadê? Aqui, pô Cadê? Aqui, caralho Ó lá, ó, tô toda orgulhosa aqui mostrando Ó aqui, gente, ó Pretinho, ó Eu também não sei, né? Eu sou tipo o Lira Só tenho o choninho aqui, ó O Lira só aqui, ó O Lira deixa, o Lira tem orgulho Não Eu não tenho Você não tem? Não Eu tenho um negocinho aqui, ó Aqui sim Mas é bem pouquinho Eu só vou deixar quando eu tiver muita Ó É, aí eu vou tirar, eu tiro e depois eu... Só toma cuidado quando você passar pra não jorrar a sangue dessa espinha, tá ligado? Puta, essa espinha vai cortar, hein? Vai Pesado Vou filmar isso porque eu acho que vai valer a pena Você acha que vai valer a pena? Ó, eu tenho até um molejo aqui de fazer que nem os homens de verdade fazem Bate na pia assim, você bate na pia? Não Então não sou homem Ó aqui ó Ó essa espinha, mano, não dá pra ver não Tá com medo? Ó, ó Ah, não vou passar Puta, vai Tem que passar bem leve, né? Nossa, que aflição, cara Cortou, cortou? Cortou um pouquinho Sentiu Tá sangrandinho Uhum Tá vermelhado Nossa, Christian, como você é bobo Eles acham que a gente só se integrava, a gente se produz pra gravar Pronto Aí eu tiro aqui nos cantinhos Como se eu tivesse Feito que eu tenho Ó lá, gente, o gosto já tá alterando aqui o cenário A gente começou a gravar e ele falou assim Hummm E se a gente jogar a câmera aqui, rebater a luz aqui, enquadrar aqui Ó lá Ó o perfeccionismo, ó lá Falei pro Christian mudar a câmera dele Colocar uma câmera muito da hora Cobre aí, ele faz assim Christian, usa uma câmera muito da hora Ó, gente, eu vou trocar, vou fazer uma câmera Puta, isso aqui vai ficar bonito, hein? Ó Ó lá, galera, como vai ficar bonito isso Desfocado, ficaria muito show Ia ficar bonito, né? Puta, se ele tivesse só a câmera aqui, a gente já testava, né? Ah, então Eu senti que eu devia trazer, cara Você sentiu? Senti no meu coração E aí você falou, putz, eu vou Deus falou assim, leva a sua câmera Porque o Christian vai querer testar Pra ver como vai ficar E aí você... E aí, não sei Você não ouviu Deus? Não ouvi Deus Putz, é isso que dá Aos poucos a gente vai adaptando, né, gente? Comprei as luzes, aí a câmera A gente vai mudando pra vocês Vão ficar foda Gusta está tentando abrir minha porta Ah, tava aberto, ouviado? Eu falei que eu tava aberto Eu falei que eu tava aberto Tá aberto Agora vamos fazer o que, Gustavo? Comer Comer A boca foi feita pra comer Eu fui feita pra comer Pra comer Você já viu esse vídeo? Não Um gordinho? Não E a mãe dele é mal gordinha, a mãe dele briga com ele Para de comer, menino ele Eu fui feito pra comer, minha boca foi feita pra comer Comida foi feita pra comer Ô, louco É um vídeo isso? É É Sério? Ele usou, tipo, bombou Eu fui feito pra comer A boca foi feita pra comer Comida foi feita pra comer Nunca vi esse vídeo Não vou assistir Vamos comer, gente Porque a gravação acabou Que horas são? 10 e... Pagou 11 horas 11 horas? Vamos bater na vizinha Perguntar se tem janta Se tem janta Sopinha Aqui mora muito velha Deve ser de sopa Comida de velha Sopa? Não, comida de velho É tipo, comida de vó É comida de vó a praça de alimentação um que fecha uma da manhã sempre é o que eu fui com o piong mas aí um hambúrguer é foda comer agora cara, eu como até merda lanchonete da cidade pode ser também tá afim? me sinto em casa mas galera não sabe onde a gente está a gente está em um restaurante mexicano a gente chama sim senhor sim senhor olha aqui galera aí vocês devem estar falando vocês trocaram legal de steak carne do outback pra o que? o que é mexicano pra quem não sabe? burrito burrito tacos é abacate com doritos resumindo é abacate com doritos resumindo é isso chegou o paraíso não paraíso pra alguns não é mas pra gente é nachos com o guacamole que é o abacate aqui temos batata frita onion rings molhos e o busta já comendo está picante tem umas pimentinhas top agora chegaram o que? os tacos isso é taco gente um bagulho recheadinho feijãozinho uns molhinhos apimentados olha que bacana a música acabou estou até falando baixo porque tem eco não tem ninguém no restaurante os últimos vêm embora papo vai papo vem não tem ninguém que horas são? bêbados de refrigerante que horas são? duas e meia duas e meia? fechava meia noite ficamos duas horas da manhã é claro que o garçom fica te olhando assim vai embora logo caralho sai daqui quer dormir olha lá olha a galera tá puta mas a gente morre vamos lá senão os caras mescrando vai vir o cartel aqui pegar nós tchau Cris eu estou muito bebo vou dirigir muito brincadeira eu estou muito bebo virou bordão virou bordão virou bordão depois do copo acirrosa a gente só bebeu pepsi né é pepsi não só bebemos refrigerante pepsi não pagou a gente não pode falar só bebemos refrigerante de cola refrigerante que bosta que bosta né então boa noite pra vocês do canal do Cris nossa minha barriga é só nacho taco taquito naquito taquito não sei o nome das paradas mexicanas mas é isso gente um beijo pra vocês esse foi o daily vlog de hoje até amanhã né não é mesmo e fui beijo tchau